O que é que sucede na Rádio Observadores com Ana Garcia Martins? Alô! Bom dia! Porquê que estão tão animados? Porque os programas da manhã são sempre animados. Porque esses meus raiosinhos de sol. É sempre, nós aqui cheios de energia e tu. Bom dia! Olá! Vocês sabem que estamos no atono oficialmente. É verdade, entrámos hoje. Hoje? Como assim hoje? Opa, agora não. Não! Acho que sim, hoje não é hoje. 23! É o Equinócio, acho que sim. É. Não sei. Agora... Eu já ando a gente faz rádio e nem sabe. Eu vou lançar... Eu vou lançar... Eu vou lançar fake news. Mas é assim... 23, estou a achar. É 23 de setembro. Está certo, Equinócio. É sério? Então comecei a chorar dois dias mais cedo do que o necessário. É verdade. Olha... Pronto. Mas de qualquer forma estou triste. Porquê? Porque agora é mais um ano até chegar o verão. Já viste? Sim, sim. E os dias começam a ficar cada vez mais curtos. Já se nota. Pois é, a mudança da hora é esse flagelo. Pois é. É de noite ao meio-dia quase. É de noite ao meio-dia. Como na Suécia? É isso. Parece que iremos de repente na Finlândia. Não. Eu também sou verão. Mas pronto. Olha, é o que é. Olha, tu és a voz do espaço casa. Ouvi, ouvi. És. Ouvi-te agora. Noutra rádio. Que não ouço, não é? Ouço outras rádios. E ouvi-te. Essa conversa aconteceu aqui no outro dia. Foi. Comigo. Ah, pois sou. Nem de propósito. Mas sim, mas há muito tempo. Ai, ficas muito sensual. Aluna a falar de móveis e coisas. Gostaste? Olha, gostei muito. Gostei muito. Sim. Tu vendias-me qualquer coisa, mulher. Diz comigo ao espaço casa. Quero ir contigo ao espaço casa. Um abajur. Diz lá outra vez o espaço casa. O espaço casa. Ai, adores. Olha, arrepiada. Eu podia completar. Estou maluca com isto. Bom, olha. Pronto. É outono. E para ficarmos ainda mais tristes. Vamos hoje começar por falar de pessoas que estão muito melhores na vida do que nós. Tipo, todas. Todas. Eu estava a pensar nisso. Não é muito difícil. Mas é uma em específico. Cristiano. Ronaldo. Está melhor do que quase toda a gente. Sim. Sim. Pronto. Não é que é tentar encontrar alguém. Não há. É difícil. Não há. É difícil. Mas este homem depois também não tem minuto de sossego. Deixem-me que eu vos diga. Então, Cristiano Ronaldo ontem marcou dois glitzes na vitória do Al Nasser frente ao Al-Ali. Eu não sei se eu diz isto bem. Al-Ali. É porque é o Al-Ali Lali e é o Al-Ali. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Pronto. São Ales. Ales lá das Arábias. Pronto. Ronaldo ficou tão contente que até dançou. É verdade. Pronto. Calma. Dançar também não é bem. Pronto. Ele abenou um bocadinho no esqueleto. Com o talisca. Naquilo que dizem os entendidos em danças do mundo ser uma célebre dança saudita. Eu vi e parecia-me que ele estava só a andar de pônei. Parece uma coisa tipo... Ihá! Mas sim. Bom. No final do jogo disse Ronaldo. Ainda amo o futebol. Mesmo com a minha idade. Adoro jogar, marcar golos e ganhar jogos. Continuarei até as minhas pernas me dizerem. Cristiano, acabou-se. Olha, bonito. Eu gosto sempre destes momentos em que eles falam... Sim, sim, sim. Na terceira pessoa, não é? Na 2.050. E ele diz que sim, sim. Ainda se sente bem. Ainda consegue ajudar a equipa. E isso é que é preciso. Ou que se calhar não era preciso. E que esta semana também pôs Ronaldo nas bocas do mundo. Não sei se vocês viram. Foi a participação do nosso menino Douro num anúncio que celebra o Dia Nacional da Arábia Saudita, que é hoje. Olha, hoje acontece tudo. Hoje é outono, é o Dia da Arábia Saudita. É tudo. Pronto. É, infelizmente vi. Mas esse vídeo é muito simples. É maravilhoso. É maravilhoso. Nós hoje até podíamos ter vindo mais temáticos. Porque, olha... A condizer para, precisamente... Temos de trazer um traje. Nós temos de começar a fazer isso. Dias temáticos. Dias temáticos. Olha, acho que sim. Mas com... Hoje era o Dia da Arábia Saudita. Com outono. Portanto, trazíamos castanhas assadas. Gosto. E um pano daqueles na cabeça que eles usam. Porque eu, André, nós trazíamos as castanhas. As castanhas. Eu gosto bastante. Não sei se gosto da ideia. Não? Mas da ideia de ser a única vestida. Tu és o mais novo aqui, portanto não tens nada a dizer. Está bem, meu menino? Se é para ser escortes, vais para, sei lá, para outro programa qualquer. Depende do dia temático. Se é para ser escortes, vais para as quartas-feiras, está bom? Claro que não estão os aborrecidos. Bom, então... Também vi raro de pães. Também, viste? Olha, eu não achei assim. Bom. Bom, dizia que podíamos ter vindo mais temáticos. Que era para condizer com o Ronaldo. Porque ele no anúncio aparece, todo em árabes, com um... Eu não sei se isto diz assim. Um kefi na cabeça. Que é aquele pano ou lenço xadrez que eles usam. Depois põem uma argola por cima. Que fica a parecer um frasco de marmolada. Pronto. E depois uma capa também, que se chama Taub. Taub. Não sei. É uma capa. E um sabre. Portanto, uma pessoa olha e parece que o Ronaldo é árabe desde que nasceu. Mas não. Depois não. Vai-se a ver. E ainda não faz sequer um ano que ele se mudou para Riado. Mas pronto. Deve ser aquelas coisas que ele tem de fazer. Porque vinham lá nas letrinhas pequeninas daquele contrato que ele assinou. Estava na linha. Fretos que vais ter de prepara em troca dos 985 mil milhões de euros que vais receber. Portanto, não há almoços grátis. Bom. Este vídeo foi lançado pelo... João Cesar das Neves. Aquele clássico. Exato. Este vídeo foi lançado pelo Al Nasser. Celebra então o dia da unificação do Reino Saudita. E calma que não foi só o nosso Ronaldo a parecer que é uma festa de carnaval de má qualidade. Porque no vídeo também participam o Mr. Luís Castro, Talisca, Otávio, Alex Telles, Sadio Mané. Todos eles. E a legenda é todos juntos por uma bandeira. Sonhamos e concretizamos. Ah, que bonito. Só parecem homens neste vídeo. Só homens. A Arábia Saudita deve ser um sonho. É um sonho. Só homens. Pronto. Obviamente que isto se tornou viral nas redes sociais. E temos então comentários como o da jornalista Fernanda Câncio. Que ficou muito ultrajada. E diz que coisa trágica. Parece um puto de 10 anos a brincar ao carnaval com o sabre dos carrascos. Estas espadas pingam sangue, Ronaldo. Temos também alguém que diz. E eu gosto deste. Porque eu revejo-me. Incrível o que esta gente faz só por dinheiro. Até o Mr. Luís Castro. Já agora. Eu fazia isso e muito mais por metade. Eu também. Nem era metade. Dei-me mil euros e eu já estou vestida. Esta coisa de criticar. É o que quiserem. Bom. Olha, tens aí um esperadorzinho. Tenho tudo o que quiseres. Então. Vamos a coisas que eu descobri nas redes. E tenho três temas para vós. Podem escolher. Está bom? Então. Podemos falar de velhice. Oh. Podemos falar de... Já falamos hoje. Já podemos falar de inteligência artificial. Gosto. Ou podemos falar da geração Z. Ou podemos falar destes todos. Dos três. Sim. Dos três. Então vamos começar pela velhice. Pronto. Então vamos. Olha, não é mal. Não é assim tão mal como eu estava à espera. Então. Eu não sei quanto é vocês. Meus bons amigos. Mas eu, aos 42 anos, eu sinto-me oficialmente velha. É verdade. Já falamos sobre isto um bocadinho na semana passada. Pois já. Que eu disse que não... Estamos a dar. Já não vejo. Eu acordo com dores. Já estamos neste nível. Neste nível de velhice. Eu tenho dores só por estar a dormir. Não é? Não tens posição? Acordo com dores, não é? Depois querem que eu vá ao ginásio. Que eu seja ativo. Eu já tenho dores. A dormir. Mas que costas... Tudo. Costas, pescoços, joelhos, sei lá. Não sei. E depois, além disto, também faço coisas de velha. Tipo, não tirar o carro para não perder o lugar de estacionamento. Eu já me tornei deste tipo de pessoa. Porque é um bom lugar de estacionamento. Eu não quero... À porta de casa... Eu vi que tu comentaste isso. Eu não quero perdê-lo e o carro fica ali. E depois vou ser aquela pessoa que vai ligá-lo de 15 em 15 dias para ver se o metro ainda funciona. Aos domingos. Ou dar uma voltinha no bairro. Rápida. Para não perder o lugar. Mas eu acho que isso nem tem tanto a ver com... É ver isso. Não tem... Hoje em dia, com o trânsito, é muito mais prático. Sei lá. É um fato. Não tens aquela coisa de andar à procura de lugar. Fazes as contas entre parques e o que pagas e o que gastas. Sei lá o que vai dar. Não, mas eu também ponho isto. Eu acho que é o pinker. Isso é isto. É pôr aquela coisa de alumínio no vidro. A sério? Ah, mas a senhora já ponho. Eu não imaginava. Eu ponho, eu ponho. Também ponho. E o que é que se passa? Porque antes os hipermercados ofereciam imenso disso. Em cartão, lembram-se? Sim. E agora nada. Com imagens e tudo. Mas acham o quê? Deixou-te fazer solo? O que é que se passa? Deixou-te haver dinheiro? Deixou-te haver. Provavelmente é mais isso. Então tenho o meu de alumínio que já está todo carcomido. Olha, não é, mas não me encontras. Eu não quero pagar. Eu não pago coisas, Catarina. Eu não pago coisas. Já devia ser influência. Eu não pago coisas. Olha o que seria. E pagar por uma coisa assim deprimente. Bom, mas parece... Enviei-me para a Rádio Observador. Exatamente. Ao cuidado de Ana Garcia Martins, por favor. Mas pode ser tudo. Aquele marca continente. Olha, espaço-casa. Diz a espaço-casa para fazer um... Então vou tratar disso. Um coisinho. Vou tratar disso. Um coisinho. Não sei o nome daquilo. Pronto. Mas afinal, ao contrário do que eu achava, parece que os 40 ainda não são o fim da linha. Ainda não são o bater no fundo. Porque o professor de neurociência da Universidade McGill, nos Estados Unidos, portanto chama-se Daniel Lavatin, de seu nome, lançou o livro The Changing Mind, no qual ele tenta combater a ideia de que o envelhecimento representa um declínio físico e mental. Então ele diz que esta narrativa social não se baseia na ciência, mas sim num preconceito. Eu não sei, porque eu diria que a semana passada, quando aumentei a fonte do meu telemóvel para tamanho 1024, não foi bem um preconceito. Eu não estou mesmo a ver. Mas pronto, ainda bem que ela acha que isto é tudo das nossas cabeças. E acrescenta ele, ao contrário do que diz o mito popular, nós nunca paramos de aprender ou de desenvolver novas conexões cerebrais. E diz que sim, é verdade, até podemos estar assim mais lentinhos, com menos massa muscular, mas que depois a experiência, a determinação e o foco compensam outras carências que vamos tendo. E ele dá exemplos de coisas cujo pico nós só vamos atingir dos 40 para cima. Querem saber quais? Não vou dizer todas, porque não temos tempo. Mas, por exemplo, esta que não me interessa nada, mas gosto de saber que estou no auge, jogar xadrez. Mas, ah, pois é, ah, pois é, para que é que queres isso? Para desenvolveres a tua capsídeos? Não é só trapos, Catarina, e óculos e coisas, percebes? Há mais. Ele diz que um estudo que analisou 125 anos de partidas de xadrez, diz que aos 40 que o nosso cérebro é capaz de produzir as melhores jogadas, as melhores partidas. Portanto, se quiseres começar a dedicar-te aos xadrez, é agora. Eu imagino que isto tenha a ver também com a experiência acumulada. Pois, sim. Eu tenho uns xadrez lá em casa e não consigo. Eu acho que é para quem joga pai desde os dois anos. 40 anos a jogar-se. Aos 40 estás, pau, no topo. Outra coisa, pronto, isto não te serve? Não. Outra coisa, ultramaratonas. Isso. Não? Isso é mais difícil. Sim, talvez, não sei. Qualquer coisa que implique correr mais do que a distância da maratona, que são 42 quilómetros. Portanto, parece que as mulheres atingem o pico entre os 40 e os 44. Olha eu, vou largar a correr, sai daqui, já vou correr agora até, sei lá, Cascais. E os homens entre os 45 e os 49. E pronto, eu tenho algumas dúvidas, porque eu já fiz três maratonas na vida e foram sempre piores. Portanto, não melhoraram. Sempre a piorar. Não melhoraram. Aí, portanto, uma fiz a primeira para aí 2015, depois 2017, 2019 e nunca melhorou. Os meus tempos foram sempre, e a última então foi uma vergonha. Portanto, estou com dúvidas que... Acá para mim, esse senhor, isso são só teorias. Mas, por acaso, eu... Ele analisa, peguem dados. Aquele ultramaratonista português, o Carlos Sá, eu acho que também já tinha para aí uns 45 anos, quando ficou assim na ribalta, por acaso. É que nós estamos a imaginar que é, eu vou começar a correr hoje, nunca corri na vida, tenho 42... Não, e lá está, eu acho que isso já tem a ver com um percurso que se faz. Claro, não é começar do zero. A minha questão é porque é que alguém quer correr uma ultramaratona. É só ridículo. Eu já fico feliz por 10 quilómetros. Eu neste momento fico feliz com 500 metros. 500 metros, neste momento... Eu neste momento não sou capaz de correr daqui até ao fundo da rua, sem poder ter um enfarte. É. Aí, juro-te, eu não corri imenso tempo e não quero, não corri, não quero. Está bom, pronto. Ora, outra capacidade que aprimora nos nossos 40 é a capacidade de percebermos o humor dos outros. Portanto, somos mais capazes de olhar para uma pessoa e começar logo a perceber, hum, vale a pena... Olha, isso eu por acaso também acho. Mas que ideia de que tens? Eu? Queres mesmo que eu diga? Não, deixa eu estar. Vês para aí 22, esquece. Não quero falar contigo. Finalmente, finalmente dou-me menos do que eu tenho. Essa me dá de ridículo a qualquer que me vai deprimir, não quero saber. Deixa eu estar, avança. Pronto. Sim, mas essa do humor, gosto, concordo. Sabem também o que é que atinge o ponto máximo entre os 50 e os 70? A nossa autoestima. Olha, gostei desta. Essa não está para a espera. Mas gostava, era que pudesse ser um bocadinho mais cedo, não sei, logo ali a partir dos 20, porque é que temos de esperar até aos 50. Eu não sei se isto melhora. Eu sei mais um pato-me a cagar. Quero lá saber o que é que pensam nisso. É mais isso, não é? Quero lá saber. Quero lá saber. É mais um não querer saber do que eu achar que a minha autoestima está incrível. Acho que tem muito mais a ver com aquilo que os outros percepcionam sobre ti e como é que tu olhas para isso, do que tu achas, ai não, agora os 50 é para o futuro impecável. Bom, o que é que também é mais provável de acontecer entre os 61 e os 63? Não a vocês, a dois em específico, mas pessoas um bocadinho mais evoluídas. Receber o Nobel. Ah, não, isso a nós não. Eu ainda acho que pode acontecer comigo, eu ainda tenho essa, não sei de quê. Qual é que achas que era o mais provável? Pai, eu acho que vão ter que criar alguma categoria nova, porque naquelas que existem eu não me sinto capaz, não promovo a paz, não promovo a economia. Eu acho que promoves a paz e o bem estás. Achas? Pronto, eu acho que estou nos antípodes disso. Mas sim, a idade média neste momento está nos 44, mas a verdade é que a maioria dos vencedores tem entre 61 e 63. Portanto, temos aqui, no meu caso, tenho 20 anos para começar a trabalhar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. A trabalhar nisto, mas lá está, têm que criar qualquer coisa nova. Não sei. Do bem-estar. Não? Do bem-estar. Eu, do prémio. Para mim, o Nobel é o do bem-estar. Sim, tu crias o bem-estar, a pessoa diverte-se ao pé de ti, ao ouvir, não? Não, não sinto que isso vá acontecer. Pronto, só que olha, mais umas notas soltas. Pelos 60 atingem o máximo da sabedoria sexual. Calma, como não quiser saber, não estou a coisa a fazer. É o máximo da sabedoria. Não quer dizer que sejam aos 60 que vão estar a praticar mais. Não, pronto. Ser mais simpático a partir dos 60. Há esperança para mim, portanto. Ah, eu não estava esperado. Se este podcast ainda acontecer daqui a 20 anos, veremos. Cá estaremos. Exato. Vamos lembrar. Lembram-se. Não está a acontecer com Ana Garcia Martins. Continua. Uma cabra. Bom, ter um vocabulário incrível aos 65. Oh pá, sim, por favor. Confiança no corpo. Isto é para as mulheres. Aos 74. Ai, falta-me tanto. Aos 74. É porque já não o vejo bem. É porque já não o vejo bem. Ai, estou ótima. Estou estupenda. Estou estupenda. E a felicidade? Aos 82. Ai. Há alguns que não chegam lá. Eu bem digo. Isso é tudo teorias. Teorias. Isto é tudo com base em dados e estudos e cenas e cruzamento de dados e estatística e cenas. Desculpa. E aos 90 não há nada? Aos 90 já está a contar. Esquece, já. Esquece. 90 é provável. É morte. Provavelmente que estejas morto. Aos 90 é a maior probabilidade. O que é que cenas deve estar na minha vida. A felicidade aos 82. Isto agora deixou-me um pouco triste. A felicidade somos nós. Há poucos. Há poucos fatios. O nosso Dalai Lama de Alvalade. Que bonito. Que foi este momento. A felicidade somos nós. Somos nós. Que construímos. Mi, 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 mi. Pronto. É isto. É isto. Não, é isto. É isto. É isto. É este tema. Ainda temos tempo a mais. Ou não? Já estamos um bocadinho no limite. Estamos. Estamos. Ah, eu hoje fui para aqui a fora. Muito rapidamente. Não, não vou. Agora vou guardar para a quarta. Para a inteligência. Para a inteligência. Ah, vais deixar para o outro. Olha para a outra grupeta. O metade do programa está feito. Portanto, fiquem a saber, ouvintes. Quarta-feira. Vamos então falar sobre geração Z e sobre inteligência artificial. Olha, achei incrível. Fizeste um grande teaser e agora vejo-vos para a quarta-feira. Tudo bem. Vocês é que escolheram. Vocês é que escolheram. Isto é bom Martim. Atenção. Que é bons ouvintes. Exatamente. Pois, grande teaser. Até quarta-feira. Fogo. E muita bom para mim, que já está mais notado do programa está escrito. Fogo. Sou espetacular. Estamos em cima, já passou, meia-dia e meia, temos que ir às notícias. Oh, mas só falei duas coisas, isto foi muito rápido. Olha, o tempo com vocês voa. É impressionante. Já viste? Já temos que começar a esticar aquilo. Não, se calhar não. Se calhar não, Catarina. Se calhar está bom. Não. Fazemos duas partes. É isso. Uma hora contigo. Um, tudo, tudo. Está bem. Está bem. Falamos sobre isto e sobre o meu aumento, então. Está bom? Pronto. Temos estes dois temas na mesa. Já não é nesse departamento. Sim. Era o que eu ia dizer. Já não me depende. Já não é nesse departamento. Mas falem com quem direito e eu cá. E depois comuniquem-me valores, está bom? Fico em cima da mesa. Pronto. Aos sábados com Ana Garcia Martins, aqui no Sábio Observador. Durar-vos uma hora. Pois é, assim só atinge a felicidade lá para os 128. Fogo. Beijinhos. Beijinhos.